Ensino. A.D. Colégio Militar e Contribuições dos Alunos. O Plenário julgou o improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os artigos 1º e 20 da Lei nº 9.786.999 e os artigos 82 e 83 da Portaria 42-2008 do Comandante do Exército. Legenda Adriana Zanotto Em seguida, consignou que os colégios militares, integrantes do sistema de ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas e diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de instituição. A cota mensal escolar nos colégios militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. A Portaria 42-2008, que aprova o regulamento dos colégios militares e da outras providências, foi editada. A contribuição dos alunos para o custeio das atividades do sistema colégio militar do Brasil não possui natureza tributária, considerada a facultatividade do ingresso ao sistema de ensino do Exército, segundo critérios meritocráticos, assim como a natureza contratual do vínculo jurídico. A Portaria 42-2008, que é a sua própria 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 Legenda Adriana Zanotto